Música Olha, no Bujari, no Bujari a polícia prendeu mais quatro integrantes da gangue do tambor da fechadura que estava fazendo a limpa na cidade toda e com eles a polícia encontrou droga e um alicate de pressão para arrombar as fechaduras das casas Eu quero ver esse material com o senil do Melo, joga aqui na tela Rogério, nós estamos na BR-364 em direção ao município do Bujari, distante cerca de 29 quilômetros da capital Rio Branco Nós recebemos a informação de que a polícia prendeu mais alguns dos integrantes da gangue do tambor da fechadura Essa gangue que vem agindo em vários municípios próximos aqui à capital Rio Branco e também no município do Bujari Eles são acusados de vários arrombamentos e furtos a residências e a comércio em municípios e aqui na capital Acriane Nós vamos até o Bujari agora para conferir esse material Nós acabamos de chegar aqui na delegacia geral do município do Bujari Para poder acompanhar essa ação na polícia que culminou na prisão de mais alguns integrantes da gangue do tambor da fechadura Vamos então até aqui no interior da delegacia para a gente poder conversar com as autoridades que fizeram essa prisão São dois maiores que a gente está acompanhando aí nas imagens do Itapuã Costa Trata-se do Egrinaldo de Araújo dos Santos de 19 anos e do Jefferson Braga Ferreira também de 19 anos Com várias passagens pela polícia e também dois menores, um de 16, outro de 17 anos Eles invadiram duas residências aqui no município do Bujari Nós sabemos que na semana passada, na última sexta-feira, os moradores fizeram aqui uma manifestação Exatamente pedindo mais segurança em decorrência dos assaltos, dos roubos e furtos a residências E a polícia recebeu a denúncia de vizinhos de uma residência que eles estavam tentando arrombar Já tinha entrado em uma outra casa, de acordo com a polícia Eles demoram 30 segundos para tirar o miolo da fechadura E mais 8 minutos apenas para fazer o limpa no interior da residência Aqui está o agente Anut, que foi um dos responsáveis por essa prisão Eles estavam num Fiat Uno vermelho de placas MZQ-1223 E vocês conseguiram fazer a prisão deles Exatamente Esse é um crime que está ocorrendo tanto em Rio Branco como no interior do estado E aqui no Bujari, nos últimos meses, está tendo incidência desse crime Que é o chamado Agang do Tambor E na data de hoje nós tivemos felicidade Juntamente com a polícia militar, tivemos uma denúncia de vizinhos De onde esses quatro cidadãos adentraram numa residência E tiveram a infelicidade que no interior da residência Não ter os objetos que eles costumam levar Que é as TVs de plasma, TVs de LED, computador, notebook Que esses equipamentos são de fácil revenda Então eles adentraram nessa residência Saíram, foram para a residência mesmo na frente É quando o vizinho viu, fez o contato com a polícia militar A polícia militar chegou ao local E nós demos o devido apoio e eles foram presos em Fagante Agora com eles também foi encontrada e apreendida uma faca Um tablete de maconha e um cigarro de maconha também Com esses agentes Exatamente E o alicate de pressão Que é o equipamento que eles utilizam Para quebrar o cilindro Que é o conhecido tambor Tudo muito rápido Em torno de 30 segundos eles levam para fazer esse procedimento Do município do Bujari com exclusividade Senil do Melo Para o Gazeta Alerta Música Música Música